E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A30s. A dica é sobre como você recuperar fotos e vídeos que foram excluídos aí do seu celular. É uma função nativa que tem aqui no celular e você pode usar aí na hora que você exclui algo e se arrepende. Vou aqui abrir, vou clicar para cima e abrir o app Galeria. É só você procurar esse aplicativo aqui ó, Galeria. Vou clicar em cima dele e ele vai abrir aqui as fotos e os vídeos. Nessa janela ele vai mostrar as fotos e os vídeos. Você pode filtrar por imagens ou álbuns ou histórias ou compartilhados. Deixa aqui em imagens porque ele vai mostrar as fotos e os vídeos. E por exemplo, se eu clicar aqui em cima dessa imagem, selecionar e vier aqui em excluir, ele vai aparecer ali a opção de mover para a lixeira. Se você estiver fazendo isso a primeira vez e ele aparecer uma confirmação para mandar para a lixeira, você vai confirmar e clica aqui ó, mover para a lixeira. Ele vai mover esse arquivo, essa imagem. Posso fazer com mais de um, então se eu selecionar mais de um, ele vai excluir da mesma forma e mandar para a lixeira. Isso aqui para as imagens que eu estou excluindo e a mesma coisa aqui para vídeos. Aqui temos um vídeo, vou clicar em cima dessa opção e vou excluir, mover para a lixeira. Quando você faz esse procedimento, a princípio você excluiu aqui do seu celular. Então se eu sair da tela, voltar aqui em galeria, deixar em imagens, ele já não se encontra mais aqui na galeria do meu celular. No entanto, como ele tem esse recurso da lixeira, se você clicar aqui nessa opção, nos três pontinhos, e vir aqui embaixo na opção lixeira, você vai notar que ele se encontra lá. Lixeira, estão aqui ó, esses itens da lixeira serão excluídos permanentemente depois de 30 dias. Então eu excluí hoje, até 30 dias ele vai ficar aí disponível para que eu possa recuperar esses arquivos. Depois de 30 dias, ele será excluído de forma definitiva e eu não consigo mais recuperar. Então o que eu posso fazer? Clicar em cima de um deles e tenho excluir ou restaurar. Vou clicar para restaurar, ele será levado lá para a galeria de novo. Se eu clicar em esvaziar, olha o que ele diz, quatro imagens, se tivesse vídeo também me daria a informação, serão excluídos permanentemente. Se eu esvaziar a lixeira, aí sim eu estou excluindo de forma definitiva. Vou voltar, vou clicar aqui em cima de um, dois, três e quatro. E restaurar. Cliquei em restaurar, agora não tenho mais nenhum na lixeira, nenhum foto ou vídeo. Clico para voltar e olha o que aconteceu, eles estão todos aqui de volta. Vou sair, voltar para a galeria, todos eles foram retornados para cá, consegui recuperar porque eles ficaram aí dentro desse prazo de 30 dias. Lembrando que vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do celular Galaxy A30s que você pode se interessar. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, no mínimo dois vídeos. Esse era o assunto do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e até a próxima!